Fala galera, o desafio Poucas Ideias segue rolando com os convidados do TVZ Temporada Pouca. E hoje, quem está comigo? Ela, a gostosa das gostosas, a granola das granola, Pabllo Vittar! E aí, oi, mim? E aí, TVZ? E aí? Vamos jogar, é isso? Vamos jogar. Olha, eu amo isso aqui. Eu amo ter fichas. Eu acho muito vibe apresentador isso aqui. Mas se não tiver, eu mesma fico perdidíssima. Ninguém vai se perder hoje, hoje vai dar tudo certo. O esquema dessa vez é diferente, porque eu também tô entrando na brincadeira. Na última vez, a Ju jogou e eu só fiquei aqui atiçando, botando lenha na fogueira. Falei, não, eu quero brincar também. Aí a produção maravilhosa me atendeu e hoje eu vou brincar também. Então é o seguinte, eu vou fazer umas perguntinhas bem basiquinhas. Não que é básica, gente. Quando fala que é básica, é porque não é. Você topa responder tudo? Amiga, eu tô aqui pra dar, vender. Pra dar e vender. É isso a frase? É isso aí, eu tô aqui. Seu amor, a vibe bruna surfistinha. Adoro. Então, Pablo, se você não quiser responder, é só encarar um desses kituts. Não. É, se você não quiser responder, meu amor, tem um negocinho babado de me esperando. Ai, que brinco. Adoro, gente. E me esperando também. Pra que eu quis brincar, hein? Que ideia. Adoro, não sei o que é isso aqui. Ideia. Produção, por que vocês me escutam? Tá, então eu também vou estar na Verlinda aqui, ó. Tá sofrer junto contigo. Ou a gente responde ou paga. Eu também vou te fazer perguntas. Você também, então. Exatamente, amor. Não sei nem o que é que tem. Então bora. Vamos começar? Vamos, é só agora. Bora, bora começar, então. Eu vou mandar pra tu. Tá bom, eu tenho que escolher, né? De 1 até 5. Isso aí, você escolhe de 1 a 5. Nível 1. 5, vai. Você tá solteira ou comprometida? Eu tô solteiríssima. Não tenho nenhum rolo, até porque o meu único rolo agora é o meu trabalho. A gente tá trabalhando muito, eu não tenho tempo. Tá na noitada. Mas, já disse aquele ditado, de onde bota, que não tira, acaba. Então a gente sempre tem que estar selecionando aí quem vai estar entrando nesse jogo. Hum, como é que estão os directs, assim? A amiga tá parado. Eu não recebo cantada, gente. Quem é que vai querer ficar comigo? É possível. Olha pra minha cara. Então vamos lá, escolhe um aí, meu amor, de 1 até 5 pra te fazer uma perguntinha aqui no nível 1. 3. Já fingiu que não era você pra não ter que tirar foto com as fãs? Nunca. Como que vai fazer? Nunca. Eu já, mãe, eu falei que... Você já fingiu? Eu já, falei assim, não é eu mulher, é a Kátia. Vocês não falaram. Falou, era a Kátia. Meu nome é Kátia. Nossa, Lud... Eu amo, Lud. Ludmilla. Que é a minha marreta, Ludmilla. Ludmilla é a minha marreta. Não tem como mãe, meu tamanho. Então. Não dá. É, realmente, eu também. Vamos lá. Posso escolher mãe? Vai. 1. Última da rodada do nível 1. É adepta da não monogamia? Mona, eu sou adepta de tudo que me faça bem. Se vai me fazer bem, eu sou adepta. Seja feia. Mas eu não... Não porque eu não namoro. Mas eu acho que assim, eu não namoraria pra ter um relacionamento aberto. A Pabllo não namora. Eu já ia ficar soltando. Eu já ia ficar soltando. É uma CPF. Porra, amiga. Mas você entende? Tipo, eu acho assim, eu amo entrar no relacionamento aberto, do casal, participar. Você gosta de comer casado. Comer? Mulher, eu não como nem comida. Eu não como nem comida, amor. Eu não vou comer os outros. Aqui é babado. Marmita. Mas eu gosto de ser marmita, mãe. Você gosta de ser marmita, né? Adoro, adoro. É porque eu vou embora ali, faço a alegria do povo. Eu sou igual o mozo. Faço a alegria do povo e vou embora. E vai dormir na tua casa. Ah, luna. Maravilha. Já adianta. Já foi agora? Foi. Segundo nível? Subiu. Já pode... O quê? Vou revelar o que a gente não comeu, né? Pode ser bom ou pode ser ruim. Revela aí, que eu quero ver. Pode ter perdido. Se estiver barata aqui de baixo, gente. Uma vibe no limite. Eu acho que é inseto. O TVZ não ia fazer... O que é isso, o TVZ? Eles não iam fazer inseto. É gelatina. Essa gelatina do TVZ? Uhum, sei, TVZ. É vinagre. Que delícia. Que bom. Nossa, o cheirinho de vinagre. Ai. Eu jogava vinagre na cabeça quando tinha piolho. Eu vou pra lavar o cabelo. Quem tem o cabelo é muito ceboso. É mesmo? Não é o nosso caso. Não. Mas eu já tive bastante, gente. O vinagre de maçã... Já tiveram piolho? Nunca tive, mãe. Mas eu já tive vontade de quebrar a perna, braço. Na minha escola sempre tinha umas piolhetas, assim. Não, quem nunca, né, gente? Eu que vou te perguntar agora. Aham, quatro. Agora, lembrando que é o segundo nível, tá? Conta um barraco que você já fez por ciúme. Olha essa mulher finíssima. Deixa eu ir fazer o barraco. Não, é que no tempo de antigamente eu era terrível. Então conta aí pra gente, quero saber. Uma vez eu cheguei na casa do boy e tinha uma menina passando roupa, a roupa dele. Ah, mas aí... Mas era seu namorado? Era. Ai, mona. Eu cheguei lá e ela tinha um noivo. Ela estava noiva. E ele falava que ela era amiga dele. Aí eu... Vocês abrem o olho com esses negócios. Cheguei lá. Aham. Aí eu cheguei lá. Aí eu peguei a faca. Ninguém me viu. Eu só entrei. Ninguém me viu. Ela estava, tipo, passando roupa pra ele. Estava, tipo, conversando assim. Eu fui lá e peguei a faca. E aí? Você fez o que com essa faca, mulher? Seguraram. Ai, que bom. Se não, né... Não fez nada. Mas eu acho que eu achei ela e falei que ia pegar o bofe dela. Aí depois eu mandei direct pra ele. Mas eu não tive coragem, não. Porque eu voltei pro meu ex. Burra. Eita, como é burra. Vai, eu quero dizer que tu me pergunta. Quatro também. Porque o quatro parece que é babado. Já ficou com algum astro internacional? Não. Nenhum famoso internacional? Não. Nunca? Nunca. Gente, eu amo que a galera... Você nunca amou o tipo? Era ou não era? Eu não sei de nada, gente. Escolha, amiga. Número cinco. Quantos anos você tinha quando deu seu primeiro beijo? 14. Meu primeiro beijo. Eu tinha por aí também. 13, 15. 13, 15. É, 13 pra 15. Não lembro direito. Ai, minha fitinha. Saudade desse tempo, né? Uma coisinha assim, que um beijo na boca já... É, borboleta no estômago, assim. Ai. Agora você. Dois. Já cobrou muito caro por um trabalho porque não tava afim de fazer? Já. Porque ficava chato recusar? Qual? Não vou falar, mas já. Falei nunca na vida, amor. E o que é caro? O seu trabalho, você tem que saber botar o valor no seu trabalho, entendeu? É isso aí. Só você pode botar preço no trabalho. Ninguém pode botar preço no trabalho dos outros. O meu preço é esse. Ah, mas a fulana vai ser barato. Paga quem pode. Então vai lá com a fulana e chama a fulana que faz mais barato. Esse é o lema, amor. Tô errada. Se eu tiver errada, alguém aqui me manda embora. Você não erra. Comenta aqui, gente, se eu tô errada. É o meu preço, gente. Se você achou caro, é você que não tem dinheiro então pra pagar. Você tem um valor. Você tem um valor que entra dentro de você. É um preço que ninguém pode ter. É mais de um milhão. Mas não é bebê, bebê. Eita! Vai, mãe. Muito bom. Acabou, amor. Acabou? Acabou não, brincadeira. Acabou nível 2. Doida pra ir embora. Tem alguma coisa aí. Não, mãe. Eu ia falar que acabou. Ainda tem aqui o nível 3. Tem o nível 3. Acabou. Vamos aqui descobrir o que tinha. O que tinha, tá? Oh, meu Deus. Chocolate. Com ketchup? É ketchup, não é? Cheiro. Ketchup. Uh, acho que é melhor. Hum, é delícia. Ai, gente. Hum, que delícia. Gostoso. Ai, que gostoso. Ah, gente, que delícia. E agora a gente vai pro último nível. Nível 3. Nível 3, nível hard. Vai. Hard. É quem vai perguntar primeiro. Par. Ímpar. Eu cago, tu limpa. 3. Eu não sei se 3 é par ou ímpar. Eu falei o quê? Par. Eu falei par. Eu falei. É ímpar? Eu falei ímpar. Deu ímpar. Eu ganhei. 3 é ímpar? Eu ganhei. Perdeu a número. 1. Já ficou com algum ex-participante de reality show? Já. Não vou falar quem, gente, porque não dá pra explanar essas coisas aqui. Vocês sabem. Mas já. Primeira letra. Ai, porra. Mas já, gente, foi uma delícia. Foi bom? Foi. Foi pra debaixo do edredão? Não, não fui pra debaixo do edredão, não. Foi atrás do terreno baldio. Mentira. Mentira. Mas é porque, tipo, é muito raro contar aqui uma coisa, um parênteses. É muito raro a gente ficar com alguém assim, da mídia, e ser bom. É muito raro. E, não, e tem aquela coisa, né? Tipo assim, na maioria das vezes as pessoas cantam mal-vontagem, eu sou brava, eu sou... Chega lá e não faz nada. Mas nesse caso foi bom, foi bom. Um beijo aí. Você. Pulando de tal, você sabe quem. Você aí, você sabe. Sabe bem. Mãe, eu vou te perguntar agora. Pode escolher. De 1 a 5. Número 4. Durante o seu confinamento no BBB, seu bairro teve ciúmes de algum participante? Dá pra abrir um parênteses aqui. Você no BBB é uma grande gostosa. A gente ficava assistindo o Pay Per View, você na piscina, você passando. Eu falei, gente... Estou dormindo. Ah, também. Mas sempre linda. Rolou ciúme? Então, sim. Normal. Normal, a gente tem um relacionamento. Então, normal. Nada fora, assim, do normal. Mas é, gente. Imagina uma deusa dessa lá. Mas ele sabe. Ah, ele sabe, mãe. Ele sabe que eu sou louca por ele. Uma louca, uma vida. Uma feitiçera. Manda um beijo pra ele aí na câmera. Beijo, amor da minha vida. Eu te amo. Vai, mãe. Pergunta pra mim. Número 5. Posso ouvir o último áudio que você recebeu no WhatsApp? O último áudio que eu recebi no WhatsApp? Dá meu celular aí. Vamos ver. Deixa eu te mostrar um áudio aqui que tu vai ficar passada. Tá bom. Calma aí. A gente quer exclusiva. Olha essa, gente. Então... E aí, eu chego em São Paulo. Como é que tá? Meu bem. Tá? Só pra me reviver. Ouviu? É isso, gente. Não vou falar de quem é também, porque eu não sou nenhuma safada. Mas é isso. Perguntando se eu já cheguei em São Paulo. Vocês viram, né? Então não vai ser só o show da Urias, né? Não, menina. É meu amigo. Broderagem. Sempre. Always. We love broderagem. Viva broderagem! We love you, seu amigo hétero. E a gente não comeu nada. Eita, vamos fazer o que tinha. Respondemos todas. Vamos descobrir o que tinha aqui. Mas também, gente. Vinagre. Bolacha com... É biscoito ou bolacha? Isso era biscoito. Biscoito recheado. É? Bolacha salgada. Então vamos descobrir aqui. O que é isso? Ah, aquele chocolatinho... Marshmallow. Marshmallow com coisa de chocolate. Um babado dentro. Será que é isso mesmo? Ah, é pimenta! Pimenta? Não, mamãe. É marshmallowzinho. Eles colocaram pimenta, que eles são sacanas. Gente, porque vocês fazem isso com os convidados. Olha, eles são cães. Acho que tem pimenta não, mamãe. Tem pimenta mesmo? Não. Só isso? Já acabou a brincadeira. Pouca, mamãe. Muito obrigada. Então, amor. Por me chamar. Eu que agradeço a sua presença maravilhosa. Tia, moça salve. Que abrilhantou ainda mais esse programa. Você... Obrigada. Obrigada eu, mamãe. Então, desafio Poucas Ideias. Fica por aqui. Mas eu vou continuar de futrico aqui com o Pablo, porque eu não sou obrigada a nada. Então, clica aqui para ver o episódio do Poucas Ideias que eu gravei com a Juliette na segunda-feira. E já se inscreve no canal para não perder os próximos. Tá bom? Um beijo. Um beijo, mamãe. Vamos, mamãe. Um colinho, um colinho, um colinho. Ai. Ai. Tchau, Tavisa.